Noticiário Regional com Ricardo Miguel Oliveira. O grupo de eleitos à Assembleia Municipal de Santana pelo CDS-PP viu hoje aprovado, por maioria, um voto de recomendação ao Governo Regional. A notória tentativa de limitar a ida à Santana em representação do Governo de Secretários com ligação ao Conselho motiva a indignação centrista que é poder na autarquia. O que está em causa, sim, é a notória tentativa de limitar a ida à Santana em representação do Governo de Secretários com ligação à nossa terra. A título de exemplo, muitos nos honra que, no ex-presidente de Câmara, agora secretário do Mar e das Pescas, antigo deputado e ex-presidente de Janta, homem de grande capital do Perfeito, junto aos eleitores, nunca vai em seu terra representar o Governo. Parece claro que o Governo Regional não só despreza o valor de um dos seus secretários, como não despreza a Eleitoral de Santana, que muito estima de que o frecunha, quer antes como Presidente, quer agora como secretário regional. Como diz o povo, quem não se sente não é filho de boa gente. Assim sendo, sentimos-nos impelidos a manifestar o nosso desagrado, recomendando ao Governo Regional que repense a forma como enfia a sentarmos os seus representantes e deixe-lhe, uma vez por todas, de tentar esconder o secretário de Teófilo, a Lírio Raios Cunha, das suas entes e das suas caras. A recomendação lida pela primeira secretária da mesa da Assembleia obteve votos contra dos cinco deputados municipais do PSD e do Presidente de Junta da Ilha, que é do CDS, bem como a abstenção dos quatro deputados socialistas e dos presidentes do Arco e de São Jorge, que são ambos do PSD, uma decisão tomada na Assembleia Municipal que foi esvaziada de ordem de trabalhos, pois o ataque informático à Câmara Municipal de Santana, ocorrido a meados do mês em curso, comprometeu a obrigatoriedade do Executivo Camaral e apresentar hoje a conta de gerência para discussão e votação e, consequentemente, remeter as contas prestadas até amanhã, prazo limite ao Tribunal de Contas. O Grupo Parlamentar do CDS pede a inconstitucionalidade do programa regressar por considerar que estabelece um tratamento diferenciado aos portugueses que decidam regressar a Portugal continental em prejuízo dos que decidem regressar às regiões autónomas. A deputada Ana Cristina Montar lamenta que o programa viole o princípio da igualdade, o princípio da continuidade territorial e o da liberdade de escolha dos imigrantes, daí que lance também um desafio ao novo Secretário de Estado das Comunidades. Esperamos que o Dr. Paulo Acafofo, que é hoje o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, finalmente tome conta de um assunto das comunidades da imigração e consiga resolver este problema, que não seja tarde, porque já o programa regressar foi renovado em 2021 e não foi feita nenhuma alteração. Já vamos para 2023, que é esse fim, e esperamos que não seja muito tarde, que os nossos imigrantes que decidam regressar a Portugal, no seu todo, porque os nossos imigrantes não podem ter um tratamento diferenciado, sendo portugueses de primeiro ou de segundo, ou imigrantes de primeiro e de segundo, esperemos que não seja muito tarde e que seja tomada alguma solução a respeito. Ana Cristina Monteiro, a desafiar a Paulo Acafofo, que prossegue hoje a visita que está a efetuar ao Reino Unido. No PS, Carlos Pereira, como se sabe, perdeu os assuntos da Madara em São Bento, o ex-líder socialista e vice-presidente da bancada a outras legislaturas, que acumulou a coordenação económica com as questões regionais, perdeu essa pasta que passa agora para as mãos de Miguel Iglesias. A notícia foi divulgada na edição de ontem do diário e motivou críticas aos socialistas durante o programa da TSF Primeira Mão, que foi emitido ontem à tarde, para Francisco Comos. O lamentável episódio reflete o que considera ser uma purga no PS. É um sinal que será purga. É uma purga que está a ser feita dentro do PS, porque depois do ano vertiginoso que o PS Madeira teve, e que inclui inclusivamente a admissão do seu próprio presidente, ter alcançado o resultado que alcançou nas legislativas nacionais é um produto do trabalho, da credibilidade, da capacidade de comunicação, da seriedade do Carlos Pereira. Não é um produto do capital político cada vez mais pequeno e que tende para o zero do seu recente e eleito líder, Sérgio Gonçalves. O que está a ser feito ao Carlos Pereira, e que foi feito antes de ser feito ao Carlos Pereira, em militantes do PS, inclusive uma senhora que está no outro lado do Ecrã, é a expressão máxima da tendência, talvez genética, autofágica do PS Madeira, para eliminar-se politicamente através da eliminação dos seus melhores quadros. O que está passado dentro do PS de Madeira é um autêntico desastre de comunicação, é um desastre de gestão, dá todos os sinais de um partido que está a ser definido de acordo com a imagem e interesses do seu anterior presidente, que é hoje secretário de Estado. A investigadora e a eurodeputada socialista Liliana Rodrigues comunga desta mesma tese e considera incompreensível e insensato o afastamento de Carlos Pereira da coordenação dos assuntos sobre a Madeira. Era bom que se ouvisse mais os militantes, era bom, eu ouvi tanto falar dessa personalidade agregadora de Sérgio Gonçalves e, pelos vistos, é precisamente o oposto que está a acontecer. Continua-se a fazer. Aqui que tu disseste, parece que há tipo uma purga, a expressão é dura, mas é um bocado isso. Não se entende. Pessoas que até se disponibilizaram a colaborar com o partido e que Sérgio Gonçalves simplesmente não se interessa em saber delas, não quero saber delas, e agora é olhar para o que está a passar com o Carlos Pereira. É ele o próximo? É ele o próximo a ser apagado da história do PS Madeira? É isso que se quer? Mas espera bem que não. Todo o respeito tenho por todos os deputados que foram eleitos, portanto foram eleitos com o voto da democracia, todo o respeito que tem. Mas Carlos Pereira representa claramente a Madeira. Carlos Pereira é um dos melhores deputados que nós temos desde sempre na Assembleia da República. Mas esta crítica que face ao líder do PS Madeira também serve para outros líderes, nomeadamente do CDS, onde pessoas como a Sara, por exemplo, foram afastadas e simplesmente esforgadas do partido. Isto não pode acontecer, isto é antidemocrático. Quem não sabe cuidar da sua casa não serve para cuidar de mais nada. Liliana Rodrigues está estupefacta com o rumo que o PS leva e pede bom senso à nova liderança. Não se percebe, de facto, o que é que o PS Madeira quer. Preocupa-me a possibilidade de se querer esmagar um dos nossos melhores, de se querer apagar e tirar palco um dos nossos melhores, que é o Carlos Pereira. Obviamente que o que deve perguntar o líder do PS Madeira não é o que é que é melhor para os seus deputados, ele tem que perguntar o que é que é melhor para a região. E o melhor para a região, o melhor para os cidadãos da região autónoma da Madeira, é ter alguém como o Carlos Pereira na linha da frente. Portanto, eu lamento que os líderes, isto não é exclusivo do PS Madeira, mas neste caso é grave o que se está a passar no PS Madeira. Francisco Gomes julga que a maneira muito pouco correta e digna com que o deputado Carlos Pereira está a ser afastado e apagado da vida do grupo parlamentar, coloca uma questão vital ao PS. O PS Madeira é um partido vocacionado para a defesa dos interesses da Madeira, é um partido embrangente, é um partido inclusivo, é um partido interessado em captar bons quadros, em comunicar e em ser uma verdadeira oposição, ou é um partido que está rendido a um pequenino grupo de interesses, a um pequenino grupo de pessoas, e que está a fazer todos os possíveis para que essas pessoas tenham a sua vida resolvida através do partido. Porque se é esse o objetivo, então parabéns. O PS Madeira está no rumo certo, apesar de estar-se a matar politicamente aos poucos, está no rumo certo. Se é esse o objetivo, muitos parabéns estão a conseguir. Agora, se o objetivo é ser um partido a sério, então é bom que o PS Madeira desse sinais de seriedade. E essa seriedade começa dentro de casa na maneira como se tratam os próprios militantes. Embora atenta à mais recente briga socialista, a advogada Sara Madalena preferiu destacar o que tende a anestesiar a população, como é o caso de um ou outro reality show. E qual é o intuito? Eu sei que o ser humano tem uma necessidade inata de se elevar. Exatamente, brigada de autopromoção, de aparecer, de desejo de ser famoso. Mas com isso também necessitamos ter um pouco de substância e algo para dizer, e não só para aparecer, e passar em aviõezinhos. E depois não admira que, também com a diminuição gramatical e de usos de tempos verbais, e está comprovado por um estudo que eu li muito interessante, que o QI, o coeficiente de inteligência da nova geração, esperamos que nós não estejamos ainda incluídos nessa, não é? Mas que a nova geração, o coeficiente de inteligência está a diminuir. Ora, e estes reality shows, ou shows da vida real, ou simplesmente voaiers de pessoas que estão fechadas, e a ver o que é que se passa, como se fossem a aldeia dos macacos nos jardins de Lógico, também não abona em nada para a consolidação do coeficiente de inteligência humano, que está em decadência. Temas que antes dominaram o primeiro banco, pode ouvir de novo no nosso Facebook, no DEM Notícias e nesta rádio em reposição, domingo, depois das 10. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madara apresentou hoje o projeto Educação para os Mídia, desenvolvido ao abrigo de um protocolo celebrado entre o Parlamento Madeirense e a Associação de Literacia para os Mídia e Jornalismo. Através de nove conferências, os promotores da iniciativa vão fomentar a literacia mediática. Trata-se de promover e de formar pessoas na área da literacia com a finalidade cultural, social e educativa de dotar os cidadãos em geral dos conhecimentos e das ferramentas para uma análise crítica da informação. Este projeto conjunto desta Associação de Jornalistas e da Assembleia Legislativa será desenvolvido junto da comunidade, em particular das universidades sénior da nossa região, através da realização de conferências com inscrição gratuita para os alunos. A primeira conferência. A primeira conferência que se realiza em Machico, num projeto que visa combater a mentira, com o Jornal Rodrigues deixar claro que a desinformação e as denominadas fake news constituem hoje uma ameaça à democracia e ao Estado de Direito. A desinformação e as notícias falsas constituem hoje, nas nossas sociedades, uma ameaça e mesmo um perigo para as democracias e para os nossos Estados de Direito. E são o fermento, muitas vezes, para o crescimento dos populismos, dos extremismos e dos radicalismos. Daí que seja dever das instituições democráticas não só apoiar o jornalismo de referência que é feito, como também de contribuir para que os cidadãos possam dispor das ferramentas necessárias para fazer uma avaliação crítica da informação que recebem, sobretudo daquela que é produzida através da net e das redes sociais, que é aquela que é mais perigosa e que não tem filtros. Para além destes objetivos, o projeto também pretende combater o alheamento dos cidadãos em relação à política, aproximando assim a Assembleia Legislativa dos eleitores. O 1º de maio deve ser momento privilegiado para a população demonstrar o seu desagrado face ao aumento do custo de vida. O porta-voz da Comissão Regional contra o aumento do custo de vida, Ferdão Rodrigues, apela à mobilização contra a rubalheira. Não são com medidas avulsos se para esta rubalheira, esta escalada. Não é com a exinção disto daquele artigo, mas sim com a taxação dos lucros. Ainda ontem, ainda ontem lia, penso que foi no Diário Notícias, lia online, de que um grupo resolve no primeiro trimestre deste ano duplo que os lucros. Portanto, uns a encher a barriga a grande, como diz o madeirense, e os outros a chegar a meio do meio já sem dinheiro para fazer face ao custo de vida, esta escalada toda. A Comissão apela à participação dos madeirenses na manifestação do 1º de maio, a ação promovida pela União dos Sindicatos da Madeira, que tem concentração marcada para as 10 horas, junto à Assembleia Legislativa de Madeira e rumo traçado até ao Jardim Municipal. Notícia deste final da manhã, que dá conta de que a Madeira restou ontem mais um óbito associado à Covid-19, totalizando neste momento 270 mortes relacionadas com esta doença. A informação consta do boletim de internamento divulgado pelo Serviço Regional de Saúde no que diz respeito a medidas de contenção da pandemia. Importa lembrar que o Governo Regional aprovou ontem em Conselho de Governo a continuidade da situação de alerta até o final de 14 de maio, a par com todas as normas atualmente em vigor, ou seja, para 15 de maio espera-se que caia a obrigatoriedade de uso de máscara. O treinador do Marítimo assume que quer o emblema madeirense a disputar ao máximo cada centímetro do relevado na recepção ao Benfica, até porque espera um adversário forte. Mesmo com a manutenção assegurada, Vasco que se abra recusa a ideia de que o embate se vai desenrolar sem ambição. Nós neste momento temos 37 pontos, há 9 em disputa, o próximo jogo são 3, e esses 3 nós temos que dar tudo de nós para os conquistarmos. E essa tem que ser a nossa ambição, porque no Marítimo quem relaxar é sinal que não está preparado para viver nesta casa. Nesta casa não se relaxa. Nesta casa luta-se, trabalha-se, quem relaxar é porque está a dar o pisca da direita, se dá o pisca da direita é porque vai fora. O técnico Verde Rubro garante que só no máximo das forças é que o conjunto insular terá a hipótese de ser feliz perante uma equipa que julga continuar forte. Num perspetivo um Benfica ferido ou menos ferido, perspetivo sim, um Benfica forte, ciente das ideias que tem, com bons jogadores, boas individualidades, uma equipa que quer também demonstrar aquilo que tem vindo a fazer e corresponder de melhor forma para também engrandecer aquilo que são, mas aquilo que nós focamos é essencialmente é nós, naquilo que nós temos que ser, porque temos que estar no máximo das nossas forças, não temos outra hipótese que não seja para tentarmos ser felizes, temos que realmente dar cada gota de suor tem que sair do nosso corpo e cada centímetro de régua tem que ser disputada no máximo. O Marítimo sétimo classificado com 37 pontos recebe amanhã o Benfica que ocupa a terceira posição com 68 pontos. O jogo disputa-se a partir das 17 horas nos Barrados num encontro que tem a arbitragem de Hélder Malheiro e relato aqui na TSF. Para assinalar o Dia Mundial da Dança, a Secretaria da Educação através da Direção de Serviços de Educação Artística promoveu um flash mob na rua mais movimentada do Funchal, a nossa rua. esta foi uma oportunidade para mostrar ao público o que se faz nas escolas ao nível da modalidade artística da dança como destaca Ricardo Araújo dos Serviços de Educação Artística. Estamos aqui hoje nas ruas do Funchal, mais propriamente na Fernão Ornelas para mostrar o trabalho que os alunos da escola de Nazaré faz todos os dias. É apenas trazer ao público em geral o que se faz dentro das escolas neste dia especial. Vão trazer para aqui, para esta rua quantas crianças e qual será o tema? Pois, nós ainda estamos em saída de pandemia, não podemos abusar do número, trazemos 40 crianças e trazemos o número Voltamos Juntos do Fernando Daniel, da Carolina Deslantes, do Carlão, do Twins e vamos celebrar com uma coreografia sobre esse tema o Dia Mundial da Dança. Foram vários os olhares curiosos que se juntaram para apreciar e aplaudir a coreografia dos alunos da Nazaré na Fernão Ornelas. Nas Serras do Funchal o diário continuou a plantação de árvores desta festa também com alunos da Escola Hoteleira oportunidade para Eduardo Nóbrega biólogo do Parque Ecológico em conversa com a jornalista Érica Franco garantir que a taxa de sobrevivência das árvores já plantadas pelo diário desde outubro é de quase 80%. Já foram realizadas acho que esta é a quarta atividade do diário em cada atividade estamos a fazer uma média de 150 plantas que é também para ser representativo dos 145 anos do diário de notícias. E nem todas estas plantas vão vingar por causa das condições climatéricas há alguma noção do número de árvores que já estejam a fugir neste momento que tenham plantadas nós agora o que estamos a fazer estamos a fazer um novo método que é antes da plantação colocamos umas duas semanas antes as plantas no terreno para se adaptarem às diferenças de temperatura porque o vivero está a 1.200 metros de altitude nós agora estamos a 1.500 e a planta tem duas semanas para se adaptar às diferenças às temperaturas sim a umidade também e agora com esta plantação estamos a fazer um levantamento para ver a taxa de sobrevivência temos com uma média de 76 a 80% de taxa de sobrevivência o protetor tem demonstrado uma grande eficácia e uma mais-valia nas taxas de sobrevivência porque ele é opaco obriga a planta a crescer em altura e é microporforado ao ser microporforado o nevoeiro ao passar nestes protetores o protetor consegue reter as partículas de água do nevoeiro e vai regando a planta e além disso protege da neve que aqui é muito frequente do vento bastante não foi mais tarde mas tivemos houve protetores o protetor tem 60 centímetros houve protetores que ficaram cobertos mas a planta sobreviveu sem o protetor muito dificilmente sobrevive e assim continuamos a plantar árvores em nome da natureza e da atratividade deste destino que segundo dados revelados há instantes continua a marcar pontos os primeiros dois meses de 2022 já estavam sinais fortes de que a recuperação dos níveis pré-pandémicos poderiam ocorrer a qualquer altura mas em março de 2022 já há pelo menos um indicador que o revela o número de hóspedes entrados nas unidades de alojamento na região superam os de março de 2019 no entanto as dormidas ainda estão um pouco abaixo restando-se menos 1% face ao período antes da Covid-19 0% visume de no entanto no entanto E aí